Lembro-me de Davi, que se levantou em meio ao amor, em ruínas. Lembro-me dos seus sonhos, pedimos levar os seus filhos, que demorou. O que faz ele me agradou, vendo seus inimigos, zombarem de ti, zombarem de ti. Lembro-me dos seus filhos, o que faz ele me agradou. Ó Deus de milagres, ajude-me. Lembro-me dos seus filhos, pedimos levar os seus filhos, que demorou. Lembro-me dos seus filhos, pedimos levar os seus filhos, que demorou. Lembro-me dos seus filhos, pedimos levar os seus filhos, que demorou. Lembro-me dos seus filhos, pedimos levar os seus filhos, que demorou. Lembro-me dos seus filhos, pedimos levar os seus filhos, pedimos levar os seus filhos. Lembro-me dos seus filhos, pedimos levar os 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 Ajuda-me Ajuda-me